Aí você dá uma de mão, deixa puxar, dá outra, dá outra, até ficar legal. Aí quando você vier lixar, você vai lixar de uma vez só, entendeu? É isso aí. A dica é essa, é a super dica. Beleza, pessoal? Vamos fazer esse carro aqui, ó. Esse T-Cross aqui, ele veio dar aqui, ó, uma batida aqui, ó. Arranhou todo o para-choque aqui nessa ponta, quebrou aí. Vamos trocar essa... esse acabamento aí vai ser trocado. Vamos fazer a pintura dele, desse para-choque. Vamos fazer ele todo, porque o outro lado também tem uns arranhãozinhos, tá vendo? Tem uns arranhãozinhos aí, ó, pequenos, mas tem. E a gente vai aproveitar para fazer todo e dar um vernizão nele todo. A outra coisa que nós vamos fazer nele é esse trabalho nessa porta aqui traseira, tá vendo esses arranhados aí? Vamos fazer ela aí, vamos trabalhar a tinta aí, fazendo alongamento para que não haja diferença nas extremidades, porque aqui, ó, a tinta está boa. Não precisa chegar com tinta aqui. Da mesma maneira é aqui, ó. Vamos trabalhar com a tinta mais localizada e invernizar toda a peça. E a outra coisa que nós vamos fazer é um polimento nele todo, um polimento muito básico, muito básico mesmo, só para poder limpar um pouco esse preto, trazer um pouco de vida para ele. Porque tem uma peça aqui, ó, principalmente essa porta do meio, está um pouco com menos brilho do que as demais. Mas creio eu que ela foi pintada e, de repente, o polimento e ela deu uma fosqueada. Mas vamos dar uma melhorada nisso aí. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, rapaziada? Deixei prontinho aqui para receber a massa poliéster, tá? Desamassei, lixei com a lixinha disco flap 80. Aí ficou um ressaltozinho, eu vim com a 80 de mão, quebrando esse ressalto e está pronto para dar a massa aqui. Para cá tem arranhões, mas eu não lixei com a 80, é claro, porque o arranhão aqui são arranhões menores. Então eu vou lixar com a 320, depois que eu der massa aqui, que eu lixei a massa, antes de dar o prime, eu dou uma quebrada nesses arranhões com a lixinha 320 para dar somente um primezinho ali naquela área ali, tá ok? Vamos que vamos. Vou mexer no para-choque lá e você acompanha aí. Vamos que vamos. Bem, rapaziada, está vendo aqui, ó, diferentemente da porta lá, aqui praticamente são só arranhões, tá? Provavelmente não vai nem precisar da massa poliéster, se precisar vai ser uma raspinha. Então eu não vou meter lixar 80 aqui, tá? Você tem que analisar o que você está fazendo para saber qual é a lixa que você vai começar, porque às vezes você começa com uma lixa grossa que ela vai aumentar o problema. Você tinha um problema pequeno, usou a lixa grossa, aumentou o problema. Então eu vou lixar aqui com a lixinha 320. Aí, ó, está vendo? Era um arranhão de superficiais, lixei com a lixinha 320. Agora eu só venho aqui e dou uma demãozinha de prime aqui, só para poder cobrir aqui, porque tem umas partes que passou do verniz um pouquinho, foi um pouquinho mais na tinta. Eu vou dar aqui, ó, um primezinho leve, suave mesmo, fininho. Aí vou lixar aqui e pintar. Não vou precisar nem da massa aqui. Eram arranhões superficiais, mas apesar de serem superficiais, em alguns pontos ele chegou a atingir a tinta abaixo do verniz. Por isso que eu tenho que lixar aqui, tá? Então vamos lá, é diferente, viu? Aqui é mais tranquilo. Vamos que vamos. Vocês sabem que a coisa mais difícil que o pessoal, os alunos que acham aqui no curso, é fazer isso aqui, ó, misturar essa massa aqui. Eles têm mais dificuldade em misturar a massa do que de aplicar um verniz. Vocês acreditam? Pode perguntar quem fez o curso presencial aqui, se eles não têm grande dificuldade em misturar essa massa e aplicar essa massa. Todo mundo chora nessa hora. Na hora do vernizão, todo mundo vem bonito e vapo. Quer fazer o curso presencial? Tá na descrição. Quer fazer o curso de pintura online? Tá na descrição também. Quer falar comigo para saber melhores informações? Na descrição do meu zap. Valeu, rapaziada? Dá uma massinha aqui, tem que ser bem misturadinha. É isso aí, galera. Vamos que vamos. 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 Vamos lá. Beleza, apliquei aqui, deixar puxar. Se você achar que precisa aplicar mais uma vez, você aplica. O que não pode é você aplicar, ficar fundo, você lixar com ela funda. E aí você vai ter que depois reaplicar novamente. Então quanto mais cheia você deixar ela agora, mais cheia, que eu digo assim, não é com excesso, né? Ela ficar cheia. Não adianta você aplicar massa e a cavidade continuar. Você tem que aplicar massa para poder a massa cobrir a cavidade. E depois o lixamento vai nivelar. Então é melhor que você deixe um pouquinho mais agora para não ter que reaplicar depois. Porque suponhamos que eu coloquei aqui, não nivelei, não dei massa suficiente, vou lixar. Aí depois vou ter que reaplicar a massa, vou atrasar o trabalho. Então se precisar dar uma, duas, três demãos, você dá. Porque às vezes você dá a primeira demão, você não consegue preencher a cavidade, né? Aí você dá uma demão, deixar puxar, dar outra, dar outra, até ficar legal. Aí quando você vier lixar, você vai lixar de uma vez só, entendeu? É isso aí. A dica é essa, é a super dica. Beleza, pessoal, puxou. Chegou a hora de começar a lixar a massa. Lixinho 80, 150 e 320. Pessoal, vou dar um papo aqui para quem está começando, tá? Se você quer nivelar uma massa, deixa eu passar um carrinho aí. Se você quer nivelar uma massa, ou nivelar um prime, qualquer coisa, para quem está começando, tá? O que eu estou falando. Você não pode lixar nem na mão e nem com um taco macio não, tá? Se você quer nivelar alguma coisa, o taco rígido, tá? Riz de black, tá ok? Só para quem está começando. Papo aí para, de repente, o cara quer lixar com a mão, né? Aí dá mole. É, vamos lá. Bem, pessoal, quando eu estou lixando assim a massa, que eu estou quase finalizando o lixamento, eu gosto de aplicar um controle de lixamento em pó. Eu uso um xadrez aqui, de tinta de parede. Principalmente quando tem vinco. Beleza, rapaziada? Pronto para aplicar o prime aqui. Serão três demão de prime PU, tá? Intervalo de cinco a dez minutinhos, para poder ficar legal, tá ok? Vamos que vamos. E aí E aí Amém. 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 Beleza, pessoal? Já lixei aqui a parte de cima com a 320, 400, 600. Só não lixei aqui ainda. Agora eu vou lixar essa parte de baixo do Prime. Pra isso eu vou fazer o quê? Vou passar uma fita na parte de cima. Antes de tirar a fita, pode até tirar também, se quiser, porque ela fica marcada. Está vendo? Ficou marcado porque tem um controle de lixamento aqui. Agora é só seguir essa marca e também colocar a fita na parte que você lixou. Para que você não entre na parte que você lixou. Essa parte de baixo eu não estou colocando. Porque esse vinco está bem proeminente e não aconteceu de dar massa aqui nessa região. Então eu posso lixar tranquilamente que ele não vai alterar aqui o local dele. Aqui já entrou massa. Então eu estou dando um cuidado maior nessa região aqui. Ok? Vamos lá. Beleza pessoal. Depois que você fizer o lixamento, tanto de um lado quanto de outro, você tem que tirar a fita e proceder com a lixinha 600 no vinco. Para quê? Para que ele fique também levemente arredondado. Para não ficar aquele vinco muito agudo. Entendeu? Você tem que dar uma leve... Ele fica agudo assim. Você tem que dar uma leve arredondada nele com a mão com suavidade sobre o vinco. Até você sentir que ele ficou um vinco assim harmonioso. Porque quando você coloca a fita de um lado e do outro, ele fica na borda dele, no topo dele, ele fica todo trêmulo. Então você tem que deixar também esse topo lisinho. Aí você vem com a última lixa que você lixou, que é a 600 no caso aqui. E olha. Pronto. Já foi. Falou? Agora eu vou passar aqui a 1200 na parte de cima para a gente dar continuidade. Beleza. Agora chegou a hora de aplicar a lixa 1200 nessa área de alongamento aqui. Vamos lá. Isso aí rapaziada. A porta está pronta para levar tinta aqui. Isso aqui é o preto ninja. Preto ninja liso poliéster. Eu vou começar aplicando aqui no prime até que ele cubra. Depois que ele cobrir legal, eu vou fazendo o alongamento para lá e para cá para invernizar a peça toda. Tá ok? Vamos lá. Beleza. Vê que ela está quase cobrindo. Vou dar mais uma demãozinha para até que a borda do prime aqui não apareça mais. Bem, aparentemente cobriu já. A borda do prime. Mas vou colocar aqui a minha visão de raio laser. Que é para poder ver. Beleza. Agora eu vou começar a alongar. só para dar aquela esticada na tinta para ninguém ver marca. Tanto que vocês estão percebendo que eu não cheguei com tinta aqui. Olha. Olha. O papel está na cor dele. Lá o papel está na cor dele. Para poder não causar nenhuma diferença. Estou aproveitando que a peça tem um problema aqui embaixo. Estou abrindo para não chegar com a tinta aqui. Porque se eu chegar com a tinta aqui eu vou ter que alongar para a porta. Se eu chegar com a tinta aqui vou ter que alongar para a lateral. Então eu estou usando a própria peça para fazer o alongamento dentro dela. Porque ela permite. Ela permite. Vamos lá. É isso aí rapaziada. Já apliquei tinta aqui. De maneira que cobriu o primer. Agora eu vou passar o pega pó para poder fazer o alongamento aqui. Na hora do alongamento eu pego a pó importante para tirar o oversplay da tinta que caiu para lá. Ele tira totalmente. Agora eu vou finalizar no alongamento. Vamos lá. Beleza, pessoal? Está tudo pronto para o verniz agora, duas demônios de verniz PU, alto sólido, vou passar o pega-pó para poder fazer isso. É importante vocês prestarem atenção que o papel aqui está limpo. O papel aqui está limpo, ou seja, não foi tinta nas extremidades. Esse é o efeito do alongamento. Vamos lá, duas demônios de verniz, alto sólido, intervalo entre 5 a 10 minutos. Vamos lá. 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 Aqui não tem tinta Não tem tinta em cima Não tem tinta do lado de lá O que você está vendo lá molhado é o verniz Também aqui embaixo Se você olhar essa região você vai ver que não tem tinta Significando que aqui onde tem tinta É o único local que a tinta veio nessa região aqui Então Eu não fiz nada que pudesse causar Diferença com aquela porta lá e com essa porta aqui Beleza rapaziada Vou só fazer um polimento aqui E na sequência eu mostro para vocês o carro pronto Falou? Senão o vídeo vai ficar muito grande Eu já corri aqui um polimento com a boina de lã E com a parte de polir número 2 Agora eu vou finalizar aqui Com o líquido ilustrador e a boina de lã De lã não, de espuma A de lã é a primeira E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bem rapaziada, tá aí ó, carrinho pronto, para-choque pronto, acabamento no lugar, pintadinho aí, todo pintado, tá? Não mostrei vocês aplicando a tinta porque eu mostrei aplicando a tinta aqui ó, nessa porta aí, entendeu? Aí ó, portinha pintadinha no esquema. É isso aí rapaziada, quem gostou aí ó, dá o seu like, se inscreva no canal, estamos juntos misturados. Quem quiser fazer o curso online, está na descrição, curso presencial na descrição também e quiser falar comigo, o zap está aí na descrição. Fui, valeu! E aí 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 E aí